Desde 2015, o Varginhense possui um festival de gastronomia para chamar de seu. O evento deste ano acontece daqui a 40 dias, mas os preparativos já estão em andamento. Nesta semana, foram abertas as inscrições e para um número limitado de participantes. Eles devem apresentar pratos, porções e acompanhamentos para um público que já está acostumado a degustar uma culinária especial. O festival chega à terceira edição e este ano acontece nos dias 21, 22 e 23 de abril, no estacionamento do Via Café Garden e traz novidades. Os pratos concorrentes no concurso gourmet, limitados a 15 participantes, deverão ser montados na hora para serem julgados por uma banca examinadora, composta só por especialistas em gastronomia. Uma expectativa grande de um público que vai ser recebido lá no Via Café Garden Shop, nos dias 21, 22 e 23 de abril, no que nós chamamos da culinária céu aberto. Muitas novidades, ampliação das ações culturais, inovações no modelo do festival mesmo, na organização. As pessoas realmente vão encontrar um espaço ainda melhor para degustar diversos pratos que serão oferecidos nesses três dias. Lembrando, dia 21, sexta-feira, feriado de Tiradentes. O estacionamento do shopping deve se transformar num restaurante gigante. Um espaço para um encontro de famílias com oferecimento de pratos saborosos, todos com preço de 15 reais, comenta a organização. Duas características que o Festival Gourmet Cultural de Varginha tem, que vale ressaltar. O primeiro deles é a acessibilidade do ponto de vista de preço. O nosso evento tem um preço máximo de 15 reais, não passando disto, como nos anos anteriores, neste ano mantido o valor do ano passado. E a outra característica é que a gente tem a vocação e o incentivo de restaurantes, estabelecimentos e de chefes, ou cozinheiros, como alguns gostam de ser chamados, locais. Então, o prestígio é para as ações e as questões locais e a gastronomia da nossa cidade, da nossa região. Para o presidente do Sindicato de Hotéis e Restaurantes de Varginha, o festival nas duas últimas edições favoreceu ao aumento de qualidade nas refeições servidas aqui na cidade. Para a edição de 2017, a escolha de melhores sabores vão passar por critérios rigorosos. O sabor, a criatividade, o modo de preparo e até o tempo de preparo. Então, vai ser uma coisa bem legal, até o público vai poder participar. Eu acho que o Varginha está indo para um rumo para ficar uma coisa mais profissional, mais gastronômico. Então, até o próprio sindicato trabalha em cima disso, dos nossos profissionais, o cozinheiro, o chefe de cozinha. E acreditamos que estamos criando um berço de grandes chefes para o circuito mineiro e, inclusive, nacional. Além do oferecimento de pratos saborosos, o festival oferece também a oportunidade de capacitação profissional. O participante deste projeto, obrigatoriamente, tem que passar por dois treinamentos oferecidos pelo SEBRAE. É isso mesmo, a ideia é capacitar, profissionalizar, não é? Sem dúvida, a ideia é essa. O festival, além dele proporcionar entretenimento para a população, para os cidadãos da cidade e da região, ele força, ele possibilita os empresários se capacitarem para obterem melhores resultados nos seus estabelecimentos. Então, essa parceria, o festival é um projeto também do SEBRAE. Ele possibilita essas capacitações, esses treinamentos para que este empresário possa desenvolver melhor os seus negócios e, com isso, colocarmos a gastronomia com o nível de excelência que a população e o consumidor espera. E o projeto, então, tem essa ideia de sustentabilidade. Não é só um evento que passa, o dinheiro, de repente, foi embora, só consumiu ali, não é isso? Perfeito. O evento, ele incentiva a economia local, ele incrementa a economia local numa visão, numa perspectiva de sustentabilidade, de médio e longo prazo. Juntos somos mais fortes, né? Então, principalmente a parceria que a gente tem até pela Prefeitura Municipal, pela Secretaria de Turismo, pela Fundação Cultural e, inclusive, pela TV Princesa, que sempre abraçando a gente em todos os eventos, essa é uma parceria que leva o festival cada vez a se destacar não só no estado de Minas Gerais, mas no nível nacional. A inscrição pode ser feita até o dia 17 de março apenas para filiados ao Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Vestinha. Se houver vagas remanescentes, serão disponibilizadas para estabelecimentos não filiados. Outras informações podem ser obtidas pelo 3222 3059.